Em entrevista exclusiva ao programa Brasil em Pauta da TV Brasil, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, pediu confiança da população em relação à atuação do SUS no combate à Covid-19. Pazuello afirmou que todos os brasileiros vão ser vacinados de forma igualitária. Gostaria que todos tivessem a confiança de que nós vacinaremos todos os brasileiros de forma igualitária, de forma proporcional ao número de pessoas por estado e de graça. Confiem nisso, confiem na estrutura do SUS, confiem de que aqui existem pessoas que estão realmente trabalhando dioturnamente para que a gente tenha a vacina distribuída o mais rápido possível e a todos os brasileiros. Sobre o começo da vacinação no Brasil, o ministro antecipou que as primeiras doses vão ser aplicadas em janeiro do ano que vem e que em fevereiro a imunização vai ganhar impulso. A previsão é que agora, em janeiro, mais para o final de janeiro, nós já tenhamos algumas disponibilizações de vacina, algumas em caráteres emergenciais ainda, mas a vacinação com quantidade e os registros necessários para vacinação em massa a partir de fevereiro. Então, os números são esses, as previsões são essas, aliás. Nós temos contratos firmados aí com quatro a cinco laboratórios e eles vão nos dando toda essa cronologia, atualizando o nosso cronograma, mas o principal número, a principal data é que em janeiro, até o final de janeiro, nós teremos vacinas iniciais, algumas em caráter emergencial e a vacinação em massa já com registro a partir de fevereiro. Pazuello também defendeu o trabalho da Anvisa na análise, validação e certificação da eficácia e segurança da vacina no Brasil. Uma vez registrada a vacina, no caso do Brasil na Anvisa, a gente pode incorporar no SUS, adquirir e distribuir pelo PNI. Esse é o processo. Um processo de vacina normalmente dura de quatro anos em diante, chegando a dez anos. Nós estamos fazendo hoje no mundo esse processo em oito meses, nove meses. Essa velocidade faz com que todas as ações tenham que ser aceleradas. E esse é o grande cuidado que nós temos. Qual é a nossa defesa? A nossa defesa é a análise da nossa agência reguladora. Sem a análise da agência reguladora, nós não podemos garantir à população a segurança e a eficácia daquela vacina. Pazuello disse ainda que o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 conta com o apoio de estados e municípios e que prevê um dia D em todo o país. Vamos falar da principal ideia. Vacina com registro. Em quantidade para vacinação em massa. Define-se, já está definido os percentuais por estados no plano macro. Aquele número vai ser dividido, considerando-se ali os grupos prioritários. Por exemplo, é claro que em alguns locais, além do percentual do estado, vai ter a quantidade de pessoal de saúde que precisa ser vacinado. Então, é equalizado isso e simultaneamente se distribui as vacinas. Sim, haverá um dia D, o dia de início da vacinação, que ocorrerá simultaneamente em todos os estados da federação, de forma igualitária e grátis. E a entrevista na íntegra com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, vai ser exibida neste domingo no Brasil em Pauta, às 7h30 da noite, aqui na TV Brasil.